Se o senhor quer ficar de fora, não tem como Ficou bom né, merecedor Merecedor, deixou a camisa Foi campeão, multicampeão É só pra poder, sem gelar a homenagem aí Muito obrigado mesmo Tem uma queda pra ele assinar aí? Não sei Onde que tu acha melhor assinar aí? Fala do ver aquele esquema lá de trás? O rosto, tá vendo? O rosto, o rosto O rosto, o rosto O rosto, o rosto O rosto, o rosto Dá um moral pra gente aí Ótimo, vem o melhor lugar Vem o melhor lugar É lindo É lindo Ótimo Aula O rosto, o rosto